Ô Davi, antigamente nos tempos de outrora tu resolvia as tuas coisas era na barra da predada Agora nessa confusão tá um nisso que me disse a fofocanhada do dia Tu falou o que pra esse homem aí moço? Só manda ele, ele tem calma Calma aí, calabreso Calma, calabreso Calma, calma, calabreso Calabreso, o que é calabreso? Calma aí, calabreso Calma, calabreso Calma, calma, calabreso Calma, calabreso Ô seu binlador Rodrigoso Isso não é uma ofensa, é um apelido carinhoso Eu não sou violento, sou menino indefeso Pra aliviar o estresse que eu larguei um calabreso Calabreso, calma aí, calabreso Calma aí, calabreso Calma, calabreso Calma, calma, calabreso Calabreso, o que é calabreso? Calma aí, calabreso Calma, calabreso Calma, calma, calabreso Calma, calabreso Calma, calabreso Calma, calabreso Calma, calabreso Calma, calabreso Calma, calma, calabreso Calma, calma, calabreso Calma, cara, preso